Ninguém imaginava que a gente ia começar bem no Mineiro também, ganhando invicto, mas a gente vem trabalhando sério, um grupo muito forte, muito unido, e quando fortalece desse jeito aí, diretoria, todo mundo junto, torcida, apoiando, acho que só tem que dar nisso aí mesmo, a velha campanha, títulos, e tomara que até o final do ano a gente conquiste esse título.